Ô Vitor, nós temos dois problemas e dois problemas graves. O primeiro é de queimadas. É um problemão. Ele é recorrente e esse ano está superior. Muitos explicam porque no ano passado houve muita chuva e aí, evidentemente, a vegetação cresceu mais, houve uma massa maior e está pegando fogo de uma maneira muito mais rápida. Então tá, esse problema, ele está sendo resolvido pelo governo, pelo menos fazendo esforços. O presidente Jair Bolsonaro mandou a equipe da Defesa Civil, sem limites, inclusive, de gastos. A Defesa Civil requisitou a Força Aérea e o Exército para ajudarem com aviões, vários aviões colocados à disposição para jogar água. E hoje a gente tem notícia de que a chuva melhorou muito. A chuva veio e aqui em Brasília tinha mais de 100 dias sem chuva que nessa região central, no planalto central do país, melhorou muito. Então isso é um problemão. A queimada é um problemão e o governo está agindo, como sempre. É sazonal, sempre durante essa época do ano. O que o governo tem que tentar é reduzir, reduzir cada vez mais. Então esse é um problema. O outro é um problema de imagem. Isso é uma guerra pesada, séria e já tem consequências. Me relatam aqui integrantes da bancada ruralista e até da CNA, de que os produtos brasileiros já estão sofrendo rejeição em alguns setores e em alguns países. Então esta guerra da imagem, ela ainda está em curso. E no meio disso tudo, eu não sei exatamente o porquê do Supremo Tribunal Federal está discutindo dessa forma este assunto. Até parece o plenário, uma comissão, não é nem o plenário do Senado ou da Câmara, uma comissão do Congresso Nacional discutindo. Aí eu fico me perguntando, não é uma definição jurídica? A Constituição diz que esta função de executivo é do Presidente da República. Eu não vejo a autonomia do Supremo o suficiente para entrar nesses detalhes, como foi o caso da pandemia. Aí depois o Presidente Jair Bolsonaro diz, ah, então agora o Supremo vai cuidar de apagar fogo no Brasil. É isso aí. Aí os 11 ministros têm que se virar e mandar ou determinar ou coordenar brigadas anti-incêndio, defesa civil, como é o caso, a defesa civil está toda envolvida nesse processo. Então é uma coisa estranha, principalmente, tudo isso aí, o mais estranho é o Supremo Tribunal Federal se meter nessa história. Eu sei que alguns parlamentares formaram duas comissões, uma do Senado e outra na Câmara, e foram no Mato Grosso, foram ver de perto e tal, e já foram com a resposta pronta. Vão pedir o impeachment do ministro Ricardo Salles, por omissão e por deixar o vice-presidente Hamilton Mourão assumir parte das funções do Ministério, esse é o argumento. Mas eles já saíram daqui com a decisão tomada. Então, assim, é luta política, tanto no Congresso Nacional quanto essa luta externa. O que fica incompreensível é porque o Supremo se meter nisso e discutindo como se fosse Congresso Nacional. É ou não é uma parlamentarização do Supremo?